Eu vou mandar pra eles os vídeos de vocês... Pintando? É. Eu preciso te mandar o vídeo que eu tô assinando o quadro já. Ah, ai, que é sério. Que é aquele do Pinheiro Amarelos, da casinha, sabe? Aham. Que ali mostra a finalização de tudo. Ah, legal. Eu te mando um pouquinho do processo de finalizar e assinatura. Ah, ó. Aí você vê. Fica legal. Eu te quero, meu amor de Deus. Eu descobri antes que eu peguei uma foto aqui mesmo. Ontem eu fiz... Ontem eu tinha feito a filmagem. De uma palestra. De uma das exposições que eu fiz, lá na Lapa. Aham. Do... Centro Cultural. Aham. Que é perto da estação, né? Estação Lapa. E depois da exposição, a ambulância demorou pra... Tanta bagunça. Tanta farra. Ai. E o Hildeofosso... E o Hildeofosso brincava muito com a gente, né? Era muito gente boa. Então... Ele entrava na bagunça mesmo. No teatro, nossa. Tinha umas fantasias estranhas lá. O pessoal deixava pegar tudo. E cadê as fotos? Ai, ai. Tá na memória só. Memória física. Que é espécie. Não tem foto. Nossa. Mas aí eu fiquei assim... E ai, Eliana, cadê? Falei, então. Então. Não tem. Mas memória. Fala só memória. Como assim? Não tinha filme na máquina. Eu falei, não acredito, Eliana. Falei, é. Nossa, o Hildeofosso ficou tão bravo. Mas, pô, meu. E a gente fez mó farra. O Hildeofosso. Aham. Sim. Não é? E... Tec, 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 foto. Tec, foto. Tá, tá. Falei, nossa, mas não acaba esse filme, né? Ai, ai. Porque ela rebominava sozinha a máquina. A minha máquina era simplesinha. Rebominava sozinha. Chegamos no hospital no dia seguinte. Depois, é... Fui ver o dia seguinte, tá? Falei, amanhã eu vejo isso aí. Ai, Eliana. Vamos abrir a máquina pra ver se... Né? Falei, mas se queimar, se não acabou, porque... Eu... Eu fiz um meu alto retrato uma vez. Uma vez. Mas... Assim, ficou bom. Mas sabe quando você... Quando é que eu comprei uma foto. Né? Mas sabe quando você vê? Você fala, não, não sou eu. Não, mas tá, pai, tá igual. Tá. Acabei dando aqui presente pro meu pai. É que as pessoas, às vezes, elas querem ver. A gente tava, acho que, levando a... Indo lá na casa da... Lá em Curitiba, né? Vocês moram lá ainda? Não. Não, acho que a gente mora em Pertins. Às vezes, ó. A gente tava indo ao Pertins. Vamos apagar a luz pra gente. Foi muito engraçado. Engraçado, hein? E aí, traz. E aí, a gente não canta, hein? A gente não canta, você levantou assim. Não, não tem, tudo bem. Vamos mais devagar. Vamos, não, não. Devagarzinho. Entendi o recado. Ó, beleza. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Uma maquininha excelente essa aqui, viu? Mas eu quero ver, você mostra pra mim. Tá. Esse brinquedinho aí. Esse brinquedo aí é muito bom. É, tem uns brinquedinhos muito legais, por isso. Caro. Exatamente. Esse é o grande problema desse negócio aqui. É caro. Muito, muito, caro. Muito, caro. É muito, caro. Agora... Porra. Cadê o teu marco? Não, não, não. Olha. É o doutor do Inácio. Que beleza. Dezeição, é uma quente. Dias ao sol, eu não. Cadê o meu dólar? Por favor. Acho que eu não sei. O viz da lua, ela me deu de presente no meu aniversário. Foi Natal, Lee? O Natal Muito lindo Ela está conseguindo pintar Com muitos detalhes As folhinhas pequenas Nossa, eu achei incrível E a noite Essa cor dessa lua A minha vida poderia ter sido muito diferente Cheia de outras histórias Mas a poliomielite Tirou isso de mim Meu nome é Liana Zag Tenho 44 anos E a paralisa infantil Faz parte da minha vida A 42 Ah, o Paulo Olha lá o Paulo Que linda de vermelho, hein, Li Ó, gatona A doutora chama-se pulmão Olinda Ai, Leandro Olinda Com esse casaco vermelho E a chave Eles colocaram a chave Pra recuperar Palavra Sei Então se eu estou falando A minha mãe Eu escrevo Às vezes Mãe E aí Puxa Não, é uma peça mais rápida Do que escreve Eu não escrevo Então é Eu sofri E sempre foi assim Olha Eu não preciso de uma lente zoom Eu fecho E essa telinha já vem acoplada aí? Já É dessa máquina mesmo Essa aqui Nossa Que legal A telinha é dela mesmo E é cartão de memória Cartãozinho de memória de 64 GB Só 64 GB É Só 64 GB É que ela consome muito Ela grava em 4K Então Mas você não precisa gravar em 4K Ela tem a resolução mais baixa Que você pode usar E aí você não precisa gastar tanto cartão Tá Né? A ligação É, a tia se ligou Liguei Então, né Também Tudo bem Meu Deus Eu nunca trabalhei Também Aí Começou uma conversada Pausa e tal Ela falou Ela tem alguma coisa Para te falar Ela falou Ah, ela tem Ah, ela tem alguma coisa Não tem como falar Porque eu não quero mais falar Travar Travar Isso Troca Troca de informações Né? Nessa A menina Tá Cochoada Tá até branca De não tomar sol É Só com a cara dela no sol Tadinha É, tô aqui no sol Artificial É, não Ela tá Não Determinadelos Determinadelos Obrigada A luz A luz Foi ótima Né? Você quer que eu leia É melhor? Tá Tadinha Tchau 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 E é Tchau 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 A luz do que mesmo? A luz para o caminho Eu já ia falar a luz do meu caminho Não, para o caminho Pode ser Eu autorizo o uso da minha imagem Desta entrevista Para os programas Luz para o caminho Para os programas Dados luz para o caminho Ok, ok, ok Ok, ok, tá bom, tá bom, diretor Tá bom, desculpa Desculpa É assim mesmo Vamos lá Pode ir Eu autorizo o uso da minha imagem Desta entrevista Para os programas Luz para o caminho É só dar luz para o caminho Dá luz para o caminho Desta entrevista Desta entrevista Para os programas Da luz para o caminho Ok Deu certo? Certinho Beleza A gente pode colocar no nosso Tem o programa Luz para o caminho Tem o nosso canal também Só que essas coisinhas Dá muita saudade Dá muita saudade É um portátil É um portátil É um portátil Um, dois e três Se me avisar Para ver se eu estou sendo me cuidada Ela já está linda Já está linda Porque ele cuidou Não, só se você botar Não, só se você botar E ele pode sair Mas aí você vai lá De novo Não quer não Pode fazer o monocídio Nossa, pode Pode Autorizado Eu sei que eu não posso Que tristeza Esse malzinho, hein? Exato Tá entrando tudo da câmera Eu não quero chegar ao ponto De ter Não sei que Por causa do Que associação De que eu peguei São os artistas Ao ponto De não De não ter mais família Se tratando dele E não Pai Eu não quero chegar A situação A Bia é Um posto De nós Não se esperava Ninguém esperava Pois ela não teve Um sintoma Os dois Tratados dentro de casa Com ela Porque ela estava Contaminada Mas criança Não aparece nada Depois que deu Um mês depois Febre Febre alta E depois Quando me dedicaram Daí caiu Abaixo Não está fazendo Mariana Estou 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 Eu Estou 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 est Agora para a entrevista você vai colocar a tira, Eleni. Eleni, continua mostrando o livro para ela, por favor, um segundo só. Só um segundo, deixa eu só achar onde eu mandei aqui para a Eliana. Você pôs o microfone? Você pôs a caixinha lá atrás ou não? Que caixinha? Aqui. Não sei. Não. Então não é? Não sei. Deve ser desse. Não, essa não é doente desse não. Jair já está nesse verdinho aqui, ó. Você quer pôr o C6? Espera aí. Enquanto põe na matéria deixa eu fazer isso aqui. Aí. E você vai fazer aqui esse? Mais ou menos. Aham. Com as conversas no meio do caminho. Você quer que eu mostre? Isso. Como se estivesse mostrando para ela mesmo. Isso aí. Aí pode abrir e virar do outro lado. Isso aí. Olha. Como se estivesse olhando aí. Recolhendo. Aí. Abre mais uma vez. Isso. Isso. Dez anos, Li. Olha. Isso é perseverança. É porque assim. Eu comecei escrevendo como um diálogo tinha a invenção de transformar. Aham. Sim. Desculpa. Eu me soltei. Tranquilo. Deixa. Você tem como mandar no meu celular? Pode. Claro. Sim. Pode ir? Pode ir? Obrigado. 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 Estou muito medo de encher o suporte de foco. Estou falando em cima. Estou falando em cima. O Fernando, parecia o Sobel. Parecia o Sobel. Parecia o Sobel. Que coisa. Ele quer morrer com a intimação. Imagina. Ficou doido. Olha que lindas essas. Estão demais. Aqui você estava com quatro anos. Vinte e pouco. Muito lindo. Então nós vamos deixar a Eliana cozidinha aqui. Já está acostumada. Coitada. Tanta reportagem que eu já fiz. Está gravando. Tá bom. Bom demais estar aqui com você. Eu que o diga. Foi tanto tempo. Eu que o diga. Você ficou quantos anos no HC? Esse ano fez quarenta e quatro anos. Quarenta e quatro anos. E você está lá desde que idade? Um ano e nove meses. Uau. Você teve paralisia infantil com essa idade. Com essa idade. E aí. Como era o começo do tratamento? Porque ninguém conhecia muito sobre paralisia infantil. É. Na verdade. É um tema que está sendo muito falado hoje em dia. Por causa das vacinações. As fake news. Que o pessoal está abraçando. Prefere acreditar no que é falso ao invés do verdadeiro. É verdade. É verdade. E na época. Na minha época. Todas as vezes que meus pais me levavam para ser vacinada. Eu. Não era vacinada. Porque diziam que não podia vacinar. Porque eu estava com febre e garganta inflamada. Uhum. A informação que é hoje. Uhum. Que é história para o mundo inteiro. Não tinha na época. Uhum. Então. Isso também era um mito. Né. Que hoje vacina mesmo com febre e garganta inflamada. Né. Ah. É necessário. É necessário. Só que tem muitas mães. Pais estão preferindo acreditar que a vacina da polio dá autismo. Sabe. Todas essas coisas que não. Fake news. Fake news. Que estão acreditando demais. E você. Nessa idade. Você foi para um pulmão de aço. Fui. Fiquei cinco dias nessa máquina. Ah. Que ficava só a cabeça para fora. Ah. O corpo todo dentro. Ah. Ele fazia pressão positiva. Que era a intenção de fazer com que o diafragma voltasse ao normal. Ah. Entendi. Só que infelizmente não houve sucesso com a maioria. Uhum. Não só eu. Com a maioria da época. Que era o fato de não depender do respirador até hoje. Sim. Mas. Não houve sucesso. Aí. Depois desses cinco dias. Quer dizer. Já no decorrer dos cinco dias. Já estava havendo uma piora da respiração. Uhum. Então ela ficava muito arrocheada. Muitas paradas. Né. Respiratórias. E aí fizeram a tráqueo. Uhum. A tráqueostomia. Que até hoje. Tem funcionado. Tem funcionado. 44 anos. Como eu e o Paulo. Como eu e o Paulo. Falamos. É o piercing já. É o piercing. É o piercing. Ah. É ótimo. Já virou piercing. Ótimo. Gostei. Gostei dela. O chorar dela. Que a gente ficava agoniado. Porque não fala. Coitada. Não falava. Então era a Luciana. A Tânia. A Cláudia. O Pedro. O Anderson. E o Paulo. Isso. Né. O Anderson. Era o pombo correio. Lembra? Porque ele que ficava na cadeira de rodas. Era o único que podia ir pra uma cadeira de rodas. Era o único que podia dirigir a cadeira dele. Ou ele era o pombo correio. Ou ele brincava de esconder. Pra deixar as tias malucas. Né. Assim. Quase infartavam. De raiva. Porque a gente pedia pra ele se esconder. Pra justamente dar o ânimo. Né. Aham. Porque. Era muita coisa. Né. Pra gente. Suportar. Né. Então. A Tânia era a mais velha. E o Paulo. Né. Como sempre. A gente falava que eles eram xerifes. Né. Porque. Cada um queria mandar de um jeito. Né. E os mais novos. Tinha que obedecer. Tinha que obedecer. Bater continência. Bater continência. Porque. Eles eram os mais velhos. Né. Então. A gente meio que. Não é que obedecia. Mas respeitava. Né. Aham. Né. Porque era tudo molecada. Né. Era uma transição muito. Baluca. Nessa época. Né. A criança. O adolescente. Depois jovem. Então. Muita gente vindo. Conhecer. Todos na mesma enfermaria. Todos na mesma enfermaria. Né. Né. O Anderson era o mais volátil. Né. Porque ele. Pegava licença. Então ele ficava com a mãe. Tudo bem que quando voltava. A gente quase ia junto. Porque. Voltava mal. Aham. Né. Tem que voltar pro hospital. Né. Ele ficava ruim. As infecções pulmonares. Porque. Tinha concentração. Ele na volta. Né. Então a gente ficava sempre com o coração apertado. Aham. Aham. Mas. E a morte foi bem difícil pra gente. Pra encarar. Cada um que foi. Nossa. O Pedro quando foi primeiro. A gente achava que era todo mundo. É. Eu achava. Aham. O Pedro era uma pessoa super especial. Querida demais. Era. Eu lembro que. Eu tava. Tinha até vergonha. Ele tava lendo. Antes de morrer. A Bíblia pela terceira vez. Uau. Que beleza. É. A conversão de vocês foi linda. Ah. A Tânia. E o Pedro. Primeiro. É. Isso. É. Você logo em seguida. Conta um pouquinho do que Jesus fez na sua vida ali. Olha. Foi meio que. Descobertas. Tava. Lembrando. Esses dias. Como a gente tem conversado muito. Vem aquela. Enxorrada. Né. Falando. Deja vu. Falando. Acho que eu não vou mais falar com ela. Porque é uma nostalgia. Que. Pelo amor de Deus. É. 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 Passou-se muitas. Tal. E tinha uma que eu era. Apegadíssima. Aham. Que ela ainda era noviça. Aham. Né. Então as noviças. A gente chamava tudo de noviças rebeldes. Elas oravam. Né. Porque faziam bagunça com a gente. Né. Aham. Até ele ir pra missa do andar e tudo mais. Mas era um. Era um facinho. Aham. Aí vinha a capelania. Vinha pastoral. Então. Ficava esse. Essa. Mesclagem. Né. Né. Você fica. Perdido. Muitas vezes. Não. Não só. No que acreditar. Como. Quem seguir. Como seguir. Né. Não seguir a pessoa. Mas seguir o que crer. Né. Aham. Cheguei a ter terços. Cheguei a ter medalhinhas. Né. Enfim. Cheguei a ter essas coisas. Então. Aí se diz fazer disso que foi. Não pela crença. Mas pelo apego de quem deu. Tá. Né. Não pendurar mais na cama. Né. Eu lembro que eu tinha uma caixinha. Incrível. Até hoje. Não tenho mais. Mas se fosse pra ter. Eu sei que com certeza estaria arrumando do mesmo jeito. Mesmo não sendo católica mais. Mas eu lembro que eu arrumava trocentas mil vezes. Eu lembro dessa caixinha. Né. Que tinha um. Um. Eram dois leitos com versículo. Aham. E um. Colocava um. Porque eu tinha ganho. Um crucifixo. Aham. Então ele chama protegido. Aham. Você vê como que era. É. O apego à pessoa. Não só a peça. Aham. Né. Carinho pra com quem deu. Com quem deu e tudo mais. E aí você vai descobrindo que aquilo não é só um amuleto, que não precisava daquilo, a Bíblia já bastava em si. E eu lembro que fui me soltando disso, aos poucos, tanto é que quando eu levei o Ricardo, quer dizer, ele me levou, eu que levei, mas para conhecer a Lígia, que ele ficou mal, que eu queria falar de luz para ela, tudo, mas eu não sabia como, porque ela tinha a imagem da Nossa Senhora do lado. Que é normal isso em um hospital, né? Tem que ter algo que te dê força, né? Tem que ser por imagem, né? Aí depois que a gente saiu de lá, do quarto dela, aí ele falou, Lígia, não é assim que se faz. Eu falei, o quê? Ele falou, não, você não está forçando a barra, mas você tem que tirar algo antes de tirar o que ela tem. Tem que calçar. Porque eu vi que você ficou assim, meia, olhando a imagem, eu falei, é que eu já fui católica, né Ricardo? Então eu sei bem o que é isso, né? Eu sei bem o que é o apego da imagem, porque alguém deu, ou até mesmo uma crença, entre aspas, segura. E falou, então, e como é que você se livrou? Aí eu contei toda essa história, né? Eu fui tirando aos poucos do meu lado, né? Fui dando pra alguém que era muito católico, né? Somente as funcionárias, tinha algumas muito católicas, então eu chegava a dar. E aí, eu fiz isso comigo, sozinha, não tive quem me instruísse. Mas foi a medida que você foi lendo a Bíblia. Sim. Que você foi conhecida. Foi lendo e, claro, o pessoal da Campeonatinha, principalmente a Miriam e a Júnia, né? Que eu falo que foi a escola dominical pra mim. É, verdade. Foi que elas, principalmente a Miriam, levava o flamelógrafo, nossa, até arrepia de lembrar. Ela montava realmente, no meio, a minha cama e a da Cláudia, então, ela montava tudo aquilo, contava a história, quando eu era do Flamelógrafo, era a história missionária. Enfim. E fora os três. O material da FEC. Nossa, maravilhoso aquilo. Foi, aquilo pra mim foi um avanço, né? Foi até mais do que eu preparo pra primeira comunhão e Crisma. que eu cheguei a fazer antes de tudo isso. Eu cheguei a fazer primeira comunhão, Crisma, né? E era tudo fascinante. Porque você tava tendo o apoio, né? E como, principalmente quando começou a capelaninha lá atrás, eu era muito menininha, né? E eu chegava até questionar, eu falei, ah, se ele é tão bom porque não me cura. Ah, as dúvidas teológicas. Que são muito normais. Mas eu era menininha, criança. Eu era criança. Então, Jesus cura, tá aí. E agora não levantei um braço. E, né, então, a pessoa ficava meio assim, né? Coloca a pessoa na parede, né? Não é legal, lógico. Mas creio que muita gente faz isso. O Jó nunca fez, né? Não importa. O Jó fez, eu fui, Jó. E eu sempre me apeguei muito ao livro de Jó. E um que, às vezes, eu quero matar quem escreveu, mas tudo bem. Eclesiastes, por causa do tempo. Ah, ah, ah. O vazio dos vazios correr atrás do vento. É, então... E, assim, a conversão foi vindo através disso, dessas historinhas, alguns acontecimentos estranhos, né? Que passaram-se lá no HC, que a gente não entendia muito bem, porque era tudo louco, tudo muito assombrado, muito estranho, né? Deixa eu contar um pouquinho só sobre esse acontecimento ali. Eu tinha tido uma discussão com um dos médicos. Aposto que era o Giovanni. É, naquele dia. E ele falou, vocês só vão voltar aqui se eu chamar. E ele falou, nunca. Só que naquela noite, ele telefonou me chamando. Ele me chamou porque tinha acontecido alguma coisa demoníaca lá no meio. É, eu lembro que eu e a Cláudia, a gente tava conversando... Conversando uma borra, né? Eu ia olhando pra ela, ela ficava do lado de cá. Eu conversando com ela tudo. Lia, a luz tá pegando fogo. Ah, não é nada, não. A gente conversando pra gente ir pororó. Lia, a luz tá pegando fogo. Aí eu olhei pra cima. E todo mundo começou a gritar. Né? Chamando a tia. Né? Todo mundo, tava todo mundo acordado, era não sei que horas que era, nove e pouco da noite? Sim. Então, e aí, engraçado que o Paulo não lembra disso. O que aconteceu com ele. Não lembra, ele apagou. É, deixa eu resumir a história aí. Daí naquela noite a enfermagem saiu pra todo lado, os médicos sumiram também e eles só telefonaram pra gente. Por favor, ir pra lá, porque eles estavam lidando com alguma coisa espiritual, além da medicina. E eu e o pastor Edson pudemos ir pra lá. Métioplasa? Métioplasa? Métioplasa, isso. Ai, que legal. E nós oramos, expulsando os demônios dali. E daí falamos de Cristo de maneira muito aberta. E falando sobre a necessidade de vocês tomarem uma decisão pra valer com Cristo. E naquela noite você tomou essa decisão. É, eu tomou minha decisão e nunca mais... Com o Salvador. Nunca mais larguei. E depois, muito tempo, a Lúcia levou o Tiago, o pastor Tiago, que eles nem eram casados ainda. A Lúcia era a nossa capelana também, lá no hospital, e num curso de capelania ela conheceu o Tiago, que era seminarista, e ele se tornou pastor. E aí a Iliana foi batizada na igreja presbiteriana de... Da Casa Verde. Da Casa Verde, com o pastor Tiago e a Lúcia. E a Lúcia, eu lembro que o pastor Tiago ia toda semana fazer o estudo pra preparar, né, pro batismo, tudo. Aham, pro santo fé. E uma coisa que ele grava até hoje, ele lembra até hoje, que eu escrevia no caderninho de lições. Sim. E foi uma pena que não guardou isso. Nossa, devolhendo filmado tudo. É que na época não tinha essa coisa, né, de tecnologia, celular tão potente assim, né. Mas ficou na memória, né. E o batismo foi muito emocionante. Mas depois, é engraçado como as provações vêm, né, só porque você batizou. Eu lembro que a Sheila falou, ela tava voltando na ambulância comigo, ela falou, é, muito linda, emocionante. Ela também é cristã, né. Ela, mas agora é que vai começar os testes, a Sheila. Quando ela falou isso, eu tava entendendo muito, né. Mas tudo bem. E começou, foi roubada. Conheci uma pessoa, na internet, não sabia muito bem da história dele, e ele roubou meu computador. Eu acreditei que ele ia levar, levar pra casa, fazer o trabalho das fotos que eu tinha no computador. Era o primeiro computador que eu tinha ganho do Faustão. E aí, e voltaria à noite, só que ele não voltou. E a pessoa, era um drogado. Que, aí meu computador já sabe o que virou, né. Aham, sim. Virou pagamento. É, mas graças a Deus que o Senhor continuou a cuidar de você. Né, mas eu não sabia que seria dessa forma, né, aprovação, né. Terrível, terrível. Né, mas assim, você não imagina que isso, que todo mundo, que o pessoal fica admirado quando lê essa história, né. Fala, nossa, mas você foi roubada no hospital. Eu falei, ixi, não foi só computador, não. Tanta coisa sumia. A professora Helda fazia cartazes de quem roubou tal coisa a favor, devolver, ou então, não, não sei lá. Li, deixa eu voltar um pouquinho pra trás. Lembra que a primeira vez que você saiu do hospital foi pra comemorar o teu aniversário de 15 anos. Foi lá em casa. Lembro, lembro. Foi, nossa. Eu sei que até às vésperas aquela euforia não passava e aquela coisa, ao sair do hospital, quer dizer, da portaria pra rua, o que me impressionou foi ver as árvores do chão ao céu, porque eu não só via copas. É, porque naquela época, eu lembro que já era a supermaria no primeiro andar. No primeiro andar. Então você só conhecia a copa das árvores. Só conhecia a copa das árvores. Nunca tinha visto uma árvore. Não, isso foi impressionante, porque eu falei, nossa, as árvores não flutuam mesmo, né. Porque eu comecei a ver as árvores no sexto andar, que era onde começou a API, né. Que foi a epidemia, a grande epidemia. E depois a gente foi pro primeiro, porque aí você vê tudo, né. Só que não vê da onde a árvore sai. Eu lembro que você falou que você queria que as janelas da ambulância... Isso, até hoje. Não tem abertas. Até hoje, só que assim, tem ambulância que não abre total, janela, então fica mais difícil, né. E daí foi o doutor Fernando com a gente, foi uma enfermeira também. E nós montamos a festa pra você e você nunca tinha tido contato com nenhum animal. Exato. Porque dentro do hospital não podia entrar. A gente levou o papagaio, o gato, o cachorro. Só faltou o elefante, né. Eu vi isso no pontinho, né, lógico, mas só faltou. Mas era uma festa muito legal. Foi, foi muito legal. Lembro que eu brinquei muito com o seu filho, o caçula. Sim, o Daniel. O Daniel. Aham. Vamos jogar. Então, porque ele lia. A gente jogava o jogo da memória, o dominó. Isso, isso. Era muito gostoso. E mandaram um abração pra você também. Um abração pra eles também, o clube do D. É, exatamente. A gente que batizou o clube do D. E, Linn, lá no hospital, você começou a frequentar também os cultos que a capelania fazia. Sim. Nós, é, o pastor Nilo. Teve muitos pastores boos. Sim. Pela capelania. Sim. Né, porque tinha uns a parte que não tinha nada a ver. Aham. Ai, senhor. Mas tudo bem. A lá na verdade. Não, é, querer fazer você levantar de a todo custo, né. Ah, que triste. Só faltava pôr o foguete atrás. Mas os cultos eram muito especiais. Eu gostava muito. Porque, embora eram 15 minutos, mas era o que a gente ficava pra semana inteira até o próximo. Sabe, então, às vezes eu chorava, eu diluvia, falava, meu Deus, o que eu faço com essa menina? Aí, por que você tá chorando? Não dá pra falar. Né, mas era muito gratificante, sabe. Você aprendia muito, não só com o pastor, mas com os funcionários que iam de outro setor, né. Porque era um culto que a gente fazia dentro do hospital, para os profissionais da saúde, funcionários do hospital e pacientes que quisessem ir também. É, e eu sempre ia, eu sempre ia, eu sempre tava ali. Às vezes era o Raquel que buscava, o Milo, ou então algum dos funcionários, né, que iam, que era da manutenção de outro prédio. Aham, isso mesmo. É, tinha um que eu esqueci o nome dele. Aham. É, mas ele tinha sequela de polo no braço. E ele me levava de marca, eu falei, mas como é que você vai? Não, eu consigo, eu falei, então tá bom. Né. Falando em te levar de marca, você lembra quando a gente roubou você da enfermagem, da paródia infantil, e levou você pro Congresso AIDS e dá uma esperança? Que era um centro de convenções de bolsas. É, foi um roubo mesmo, sequestro, foi o sequestro, foi o livro, vamos, vamos, vambora, vambora. E assim, engraçado que essa flexibilidade do HC, né, que tinha, assim, deixava, né. Deixava, e principalmente porque era um Congresso que nós montamos com a superintendência do HC. Então. O doutor Vicente Amato Neto que tava ali. Olha só, então, era... Então, ele deixou. Ele deixou. A gente roubava você. Então, assim, a enfermagem deixava, né, principalmente a chefia, né. Então, eu achava muito interessante essa flexibilidade do HC aqui. E, Eli, você também serviu como capelã lá. Porque... É, participei de alguns cursos, né. De cursos, exatamente. Participei. Mas não só isso, você também praticou. É. Porque eu me lembro de ter chegado lá, uma menina que era uma esportista. É, a Lígia. Lígia. Ela era uma competidora de salto em altura, era isso? Era ginástica. Ginástica olímpica. E aí, ela deu um salto e caiu de um mal jeito. Infelizmente, caiu de um mal jeito. Foi bem alta a lesão dela. Sim. Né, e... E eu ia visitá-la sempre. Todos os dias. Todos os dias. Eu lembro que a enfermagem levava você de marca até a UTI, onde ela estava. Exato. Na hora que você consolasse a religião. E, às vezes, eu lembro que no primeiro encontro, até dá nó na garganta, porque uma cena que eu tive que fazer para começar de alguma forma. E uma das meninas falou, você quer alguma coisa e eu quero... o quê? A mão dela sobre a minha. Aí, puseram... aí eu falei... Lígia, eu sei que você não está sentindo. Mas no seu coração você sente. E aí foi. E aí começamos a chorarmos juntas, né, porque ela não estava se conformando, podia estar viva. Eu mesma cheguei a perguntar por que que ela estava viva. Ela falou porque pediu para estar viva. E as duas chorando. E uma não podia chegar o olho da outra. Aí a gente chamou. Aí eu chamei quem estava no poço de enfermagem. Deixa eu ver os nossos olhos. Mas vocês também. Não serve nem para enxugar o olho. Aí a gente começou a rir. Foi porque quebrou o gelo. Não pode enxugar o olho da outra e chora. Aí tem que chamar ajuda. Eu falei, lógico. E eu sempre estava com a Lígia. A mãe dela conversava muito comigo. E eu cheguei a pedir para a mãe dela. Eu falei, não deixa ela no hospital. Não deixa ela ficar aqui. Eu sei que é difícil. Vai ser difícil. Porque ela ficou tetraplégica, quadriplégica. É. Ela não mexe isso. Nem o pescoço. Ela não mexe. O pescoço dela não foi fixado. Ela não podia ir para a mesa de cirurgia porque ela ia morrer. Então... E ela estava com 17 anos. Eu não sei se é de 16 para 17. Ela era menina. Ela era menina. Muito novinha. No auge da carreira, né? E... E você pôde falar de Cristo? Pôde falar tudo. E tenho contato com ela até hoje. Já fui na casa dela passar o final de semana. Hoje ela pinta com a boca também. Pinta bem. A professora foi boa. Ela falou que... Eu que ajudei muito ela, né? Então... Ela se espelhou. Aham. Porque você pinta muito bem. E você está fazendo parte do grupo de pintores. É. De boca e pés. Aham. Então... É uma forma de também te agradecer. Porque eu estou lá por tua causa também. Porque a Paola foi lá através de você. Que bom. Não é? Muito feliz. Porque na verdade a mãe dela acho que frequentava a sua igreja. Aham. E você falou. Aham. E a mãe... Aquela coisa de telefone, né? E a mãe falou pra filha que a Paola... E a Paola foi lá. Até a Paola falou. Quando eu fui lá, ela não botava muita fé na associação, não. E eu não botava mesmo. E eu não botava mesmo. Porque a... A CD tinha me procurado. Mas a proposta era muito baixa, né? Aham. 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 E eu só, assim... Acreditei mais na associação porque a Úrsula falava. Leandre, eu recebo isso desde... Bom, a Úrsula é mais velha que você, né? Então, ela falou. Recebo os cartões, os calendários dos artistas. E são muito... São muito lindos, tal. Não sei o que. E por lá, e foi falando. Ela falou. Ah, então vamos, né? Vamos tentar. E aí foi feito todo o preparo pra ser aceita. E tem funcionado. Graças a Deus. Né? E... E dando pro mundo inteiro ver, né? E os cartões chegam ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Roda, né? É. É muito legal. Li, eu não queria trabalhar com você em cima de um texto bíblico. Só que você que vai tá... Que vai lendo. A partir das suas lições. Que vai tá lendo. Ai, meu Deus. Ah, vem lá com o Pastor Nilo de novo. O Pastor Nilo fazia isso comigo. Ah, tá vendo? Sim. Ai, ai. Essa é ótima. A gente tava conversando sobre o Paulo. Falei, não, a gente vai fazer alguma coisa, tal. O que você faz? Eu falei, não sei. Vamos falar com ele. Como eu não tô lá, a gente fica meio... Sim, sim. Sem saber o que fazer. Ai, comecei com ele, tal. Ele falou, não, espera até amanhã. Aí, tá bom. Aí, já entendi. A gente fica meio assim, né? Aprecível. Sim, sim. Caso ser presária, tá difícil. Tá, aí você vem no vizinho, tá? Ai, ai, coitado. De repente, você põe alguém à frente pra... E o Taqueda, ainda tá lá o doutor Taqueda. Não é lindo, aquele jeito? Quantos anos ele tem agora? Não sei. Faz... Olha, eu fiquei 22 anos no HC. Isso, eu comecei 38 anos atrás, certo? Faz um tempinho. Atenção. Novamente. Li, queria comentar junto com você o Salmo 116. Porque eu acho lindo esse Salmo. Deixa eu ler pra você dois versículos e daí a gente conversa em cima disso e vamos à frente. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Você tem experimentado isso de Deus ouvir quando você está triste, quando você está alegre, quando você tem uma necessidade? Esse Deus realmente ouve? Ouve. Muitas vezes eu chego até a duvidar se ele ouve mesmo. Porque... A gente não precisa gritar ou orar, né? Não. Mas você quer uma resposta, você quer uma voz que te acalenta, né? Não importa se vai vir uma frase inteira ou em espécie, né? Mas eu sei que ele ouve e ele age com providência em todas as necessidades que às vezes tenham. Quando eu acho que não vai dar certo, Deus prova o contrário. Aí eu falei... Não posso duvidar, né? Não posso duvidar que ele ouve e que ele age. Ah, que bom. Como é importante a gente saber que o Criador de todas as coisas, o Senhor do Universo, se incomoda com a gente. Se importa com a gente. É, às vezes eu chego a perguntar, o que que deu a ideia dele criar o ser humano, né? Não precisava, né? Não. Só os animais estavam bons, né? Mas ele criou, então ele sabe muito bem, ele conhece melhor do que eu a mim mesma, né? Eu não falo que eu... Eu falo assim, eu só tu pra me conhecer, porque eu mesma... O nosso coração é enganoso e corrupto, né? Demais. E a gente às vezes se decepciona com a gente mesmo. É, porque são as nossas armadilhas, né? Que a gente se põe e não tem noção das consequências que acontecem, né? Verdade. E o que eu fico mais encantada é que Deus conhecendo a gente, sabendo que a gente não merece nada, Ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Exato. Pra morrer no nosso lugar, pagar por todas as nossas dívidas, nos dar a certeza de vida eterna, mas mais ainda, pra andar com a gente cada dia, né? Quando nós o recebemos como Salvador, Ele passa a viver dentro de nós. Deus, o próprio Deus, vivo dentro de nós, cada dia. Cada dia. Todo momento. Todo momento. É tremendo isso. E Ele continua aqui no Salmo 116. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Essa metida. Eu não conseguia desligar o áudio. É, mas mesmo quando... Ó, tá desligado, tá vendo? Ela se mete. Eu vou desligar o celular. Mais seguro. Você pode desligar. Pronto. Não é seguro. Vamos voltar na leitura do... Tá. Do texto. Só um segundo. Vai, vai. Vai. Então, começa de novo. É, Salmo 116, versículos 3 em diante, diz assim. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego. Pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma. Das lágrimas os meus olhos. Da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor. Na terra dos viventes. Li, você já passou por situações de tanta tristeza, de provações, de aflição. Já. Que você fala como salmista que laços de morte me cercaram. Angústias do inferno. Para chegar onde estou hoje, aqui, tanto eu quanto o Lucas, a gente passou por situações de que tudo estava indo contra. Sabe, pessoas, amigos que aparentemente eram amigos, mas você vê que traíram legal e, enfim, às vezes eu chegava a perguntar, né, porque vinha tanta gente às vezes e sumiram. Então, até chegava a questionar, Lucas, as pessoas sumiram, as pessoas não querem saber. Será que sou eu que estou afastando as pessoas de você e tudo mais? Não era. Sabe, então... Essas, vamos chamar de forças ocultas, né, que atrapalham. Cegam a gente, dá raiva, dá vontade de chorar, desistir, né. Para eu estar aqui, eu só ia desistir se Deus intervisse. Porque não tinha motivos, embora o HC sempre dava os motivos de... Ah, se você sai, você morre. Faz sete meses que você está fora do hospital. Entendeu? Então... Graças a Deus, está tão bem. Sabe, então sendo bem cuidada, não tenho que... Só sempre agradecendo, porque toda noite eu falo, obrigado por tudo, Lucas, sempre. Ele, ah, mas você não fez nada. Eu falei, fez, fez sim. Fez sim. Você cuidou, você fez isso, isso, isso. Aí tem que pontuar o que ele fez, né. Para ele lembrar, porque não era, assim, se fosse seguir o que estava atrapalhando, não era para ele estar aqui. Não. Não era. Não era. Mas é interessante quando a gente clama a Deus, né, então clameia ao Senhor. O Senhor responde diretamente, falando ao nosso coração, à nossa mente, mas ele também usa pessoas. Usa pessoas. Lucas, né, e eu e o Lucas a gente conversava muito sobre isso, né, falando o que que está acontecendo, porque eu achava que ele ia virar mesa, sabe, ó, desisto, fica no hospital, não tem forças, é, está muito difícil, né, porque era tudo, o Lucas foi perseguindo por polícia, sabe, porque achava que ele ia me matar, entendeu, trazendo para cá ele ia me matar, e chegou a ouvir isso, e o próprio advogado. Graças a Deus, graças a Deus, você está tão bem, tem muitos motivos para agradecer, não é? Sim, sempre. E uma coisa que, outro dia a gente estava conversando pelo WhatsApp, e eu pedi para você ler esse salmo, porque eu vivo te dando lição de casa, certo? Eu sei, não morreu, eu falei, olha, até hoje. Até hoje, desde aquele tempo de começo de capelania no HC até hoje. Por acaso, pessoal, vocês não sabem o que a gente fazia com ela, ela demorava aí. Você lembra de um bloquinho que eu tinha? Todo mundo fazia, mas eu era mais errada. O dia que você vinha, a gente marcava positivo, e eu não vinha, era negativo. Eles controlavam a minha vida nos detalhes. E assim, ela tinha que assinar quando ela ia, entendeu? Eu só tinha o complexo hospital das clínicas com sete prédios, e eu tinha aqui todo dia, na paralisia infantil, é. Aí a gente marcava ela. É, eu lembro disso. Eu falei que eu ia levar o meu cobertor e o meu travesseiro para lá, para ficar mais fácil já. Li, quando a gente estava lendo esse texto outro dia, eu pedi para você escolher um versículo nesse trecho que falasse mais ao seu coração. E você escolheu um versículo, ou dois versículos daqui, que fala, justamente sobre gratidão, né? É o salmo inteiro lindo, né? É lindo. Fala assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que coisa linda você, que teria muitas razões, como o Jó, de perguntar os porquês. Já perguntei, pergunto até hoje, às vezes. Com certeza. Mas Deus nos dá essa liberdade porque Ele nos ouve e responde, né? E nem sempre Ele explica tudo. É, exato. Mas com certeza, a gente tem a certeza de que a gente vai escutar respostas dele, diretamente dele, um dia, no céu. E Ele promete que no céu nós vamos ter um corpo novo e perfeito. E vamos poder andar, correr por lá, nas ruas do céu. É, juro que eu vou pegar a Eva pelos cabelos. Vai pegar a Eva pelos cabelos, boa. Mas é igual a Mônica faz com o Sansão, com o coelhinho dela. Isso, com o coelhinho assim, tá? Entendi. Li, eu tava lembrando que quando a Tânia, paciente da paralisia infantil também, da turma, da família, da Sete, quando ela estava quase partindo e ela tava se entregando, e eu falei, Tânia, luta, não desiste, não para, continua. Ela olhou pra mim e falou assim, ela me chamava de mãe. Eu falava assim, mãe, lembra de uma coisa, aqui eu tô limitada, mas lá eu vou poder correr, pular, dar tambalhota e fazer tudo que eu quis fazer a vida inteira e vou estar na presença do meu paizão, do Senhor, tem coisa melhor, então não me segura. É, é. E foi um tempo dolorido, mas ao mesmo tempo tão precioso de acompanhar a Tânia também até o fim. É, eu lembro que quando me falaram que ela havia partido, né, é que a maneira que deram a notícia foi muito brusca, de madrugada, sabe, e a forma que falaram foi meio ruim, né, então você fica perdida, né, da maneira que acorda pra dar essa notícia, você fica azulza. azulza, eu lembro que eu, pela primeira vez, nunca havia sentido isso, pela primeira vez por causa do susto e o choro que veio à tona, eu sentia a minha mão tremer, pela primeira eu falei, nossa, mas eu não mexo a mão, e tava tremendo, de nervoso, de tudo, né, foi a primeira vez. Claro. Porque vocês eram famílias, realmente. Sim, eu falo que o Paulo hoje é... 24 horas, e o Paulo que tá lá no hospital. E agora, assim, eu fico agoniada, né, não poder fazer muito, a não ser só falar por imagem ou escrita, né, enfim, é doido, porque eu convidei ele, né, tanto eu quanto porque nós convidamos ele e tudo, mas ele escolheu ficar lá. Tá certo, Deus sabe. É. É, cada passo. Li, o que que você tem pra agradecer mais a Deus? Ai, é tanta coisa, é tanta coisa, tantos momentos, tantos, eu acho que o fato de estar viva, né, não por causa, claro, antes eu tinha até 10 anos só de vida, né, tô com 46. Impressionante como Deus tem prolongado a sua vida. É, como Deus trabalha, né, como Deus trabalha, além dos médicos, né, os médicos têm aquela coisa de dar prazo, né, de validade, não sei, mas é Deus quem sustenta, sabe, então eu agradeço o sustento que ele tem me dado até os dias de hoje, sabe, é só agradecer. Amém, amém. Muito, muito bom tá com você, Li. Muito bom mesmo. Deus te abençoe muito, 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 como ele tem abençoado já. E com certeza você é bênção pra vida de muita gente. Obrigada. Você tem feito com que os vales áridos pelos quais você tem passado, agora na dependência do Senhor, ele tem transformado esses vales em mananciais, né, você tem sido fonte de águas vivas, que é Jesus, e tem transportado, tem transbordado. Amém. De vida pra muita gente. E às vezes eu não tenho essa noção, não. Deus te abençoe muito. Amém. Viu? Preciosíssima. Obrigada mesmo. Muito bom. Obrigada por ter... E aí, o Mando Mackenzie, então, só em você encostar, ela desliza, assim, boa demais. Vou atrás pra você. Vamos esperar de um pouquinho, mais. Tá, você tá bem apoiada aqui, né? Tá. Isso. Pode ser? Já pode. Então, bora lá. Faz chica folha. Bora lá. Aí, vira. A chave tá pra você? A chave tá pra você? Não. Não. Tá aberto. Pode ir de boa. Ah, tá com o Sérgio. A chave tá pra você. A chave tá pra você. O Zé Maria faleceu, ele já era bem mais doce, ele tava em L já né, das vezes que ele ia visitar a gente, pra pegar o dinheiro depois ele tava em L, já tava dobrado em L, sério, dava dor. O Fernando saiu mesmo, o Fernando saiu fazia tempo. Deixa eu mostrar um pouquinho o teu livro aqui, que assim ele também filma o pulmão de aço e aqui tem a história da Eliana desde que ela entrou. Já com a espátula na boca? Pode. Aqui tem uma foto boa aqui também, de como eles, é com a espátula na boca, gente, que idade você tinha aqui? Bom, ali eu tinha quatro, acho que aí já tava com seis, oito, por aí. Começou a pintar com essa idade, que incrível! Foi evoluindo. Aham, sim, mas tem um doutorado em pintura já. Lembra dos quadros pirografados? Sim, sim. Você tem né? Aham, tenho, tenho quadros pirografados. É, exatamente. Falei, ela é da época que a gente fazia os quadros pirografados. É, é isso mesmo. Aqui a foto tua com a Dany. 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 Au... Bem ou bem. Aham! E vai lá. É... 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 Ôn... Ho peque Costco. Com a Dany. Lé? Atenção Aí, vai lá Agora você pode conversar com ela Mostrar Que lindo Quanto tempo faz você escreveu esse livro? Você demorou 10 anos pra completar Você demorou 10 anos pra completar Gente É chão Foi lançado em 2012 Olha, que legal E aqui mostra você Pequenininha De palhaça ainda A Tânia e o Pedro Deixa eu ver onde tem As fotos E essa daqui? A Cláudia Como ela tá diferente Nossa Deixa eu ver Aqui com a Tânia Ah, eu Com você Nossa A Tia Lu Caralho da Tia Lu Nossa Tia Lu Preciosa demais, não é? É, Tia Lu Nossa, como foi importante Aqui toda Com todo o pessoal da enfermaria Deixa eu ver Cadê você aqui? Eu li foto atrás No final Cadê-la de Foch Não lembrava Eu li o livro todo Ai, tá Tchau 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 11 e 4, né? 11 e 4, essa data eu sei. Li, quanto tempo faz que você está no HC ou ficou no HC? Quanto tempo você ficou lá desde que você foi contaminada com vírus da pares infantil? Só um segundinho. O celular não tem cartão. Ah, deixa eu só ver onde está o teu livro. Ah, do lado do computador? Esse outro computador. É, aqui do lado. Da cima. É o que ela escreveu. Gente, fica melhor eu sentar aqui do ladinho dela. Pode sentar? Pode sentar. O Li vai precisar desligar o ventilador. Tá. Ensina eles aí. Aí eu não preciso entrar. Vai na parede. Vai no suado. 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 Deixa eu só tentar chegar e fazer um geradelo até não chegar aqui ainda. Primeiro enxergar onde que está o... Opa, gente. Opa. Aperta com ela. Aperta com ela. Aperta com ela. Mais uma. Isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Só bater um papinho aí. Põe mais perto um pouquinho dela. Um pouquinho mais perto dela só para eu pegar as duas. Aí dois segundos aí já fica bom. Aí pode bater um papo. A Iliana por 44 anos no hospital. Ela está imunizada contra todos os bichos possíveis. Sobre a face da terra. Eu estou rindo até hoje. Eu estou rindo aqui no domingo. Ah. Para falar do polo e tal. Aham. Ele falou. Ele é lá. Vocês são o querido futebol clube. Não foi isso. Foi a melhor futebol clube. Foi a melhor futebol clube até hoje. Embora ela não esteja jogando diretamente. Mas dá o contra. E é verdade. Acho que dá o contra aí. Fazer o contra aqui. Fazer o contra aqui. Fazer o contra ali. Isso. Mais de frente. Atenção. Tá valendo. Li. Quanto tempo você ficou internada lá no hospital das clínicas de São Paulo? Uhum. Pode ir seguir. Como foi o começo do tratamento? Uhum. Pode ir um pouquinho para baixo. Só dessa aqui. Aí vai. pulmão de aço. Como foi o começo do tratamento para a paralisia infantil? Pula. 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 Um ano e oito meses, um ano e nove meses, você ficou algum tempo no pulmão de aço. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Só uma segunda aqui, eles falaram lá fora e... Gabi. Isso. Pode abaixar a mão. Não, quer dizer... Isso. Deita um pouquinho pra trás, mais, mais e mais perto. Aí. Pode? Pode. Pode, pode, pode. Pode? Pode. 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 Um ano e nove meses, quando você foi contaminada, você ficou no pulmão de aço. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Fala pra gente sobre a turma da PI, que foi a sua família dentro do hospital. Quantos queridos estavam lá com você. Ana, conte um pouquinho sobre o que Jesus fez na sua vida. Ana, conte um pouquinho sobre o que Jesus fez na sua vida. Como foi a sua primeira saída do hospital? Como foi a sua primeira saída do hospital? Você se lembra? No hospital você participava dos cultos da capelania evangélica, que nós fazíamos para os funcionários, os profissionais da saúde, mas você estava em todos. Você se lembra quando... Ele está tentando ler a letra dele. É, é uma grave situação. É uma grave situação. Se tiramos você da ala e te captaram ela. Quando, tipo, sequestro. É, sequestro. 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 Sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago, o que mais fácil? Sim. Pode ser. Ah, pode ser. Você se lembra quando nós sequestramos você da enfermaria para ir até o nosso congresso AIDS é uma esperança no hospital das clínicas, que estava sendo promovido pela superintendência do hospital das clínicas em parceria com a capelania evangélica e foi no centro de convenções rebolsos. A experiência com a atleta. Eliana, você serviu como capelã naquele hospital. Eu me lembro daquela atleta que sofreu um acidente ao dar um salto mortal e ficou quadriplégica. E ela sentia muita dor, chorava muito, mas você foi levada na sua maca até a UTI para consolá-la. Fala um pouquinho sobre isso. A outra é sobre lições da vida dos 44 anos de internação. Ok. Conta pra gente um pouquinho sobre as lições que você tem tido na sua vida nesses 44 anos de internação que você aprendeu. pintura, você aprendeu a escrever muito bem. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. e depois do sal não dá certo. Beleza. Fala. Eu vou mostrar. Tem, mas eu tenho vídeo no celular também. Legal. Manda pra gente. É, mostra pra eles no... Mas vocês vão gostar. Eu lembro que eu tinha que repetir aquele... Verso. Tempo texto. Não, era um texto, realmente. Era um... E se não chegasse a altura que o diretor... Queria. Queria. Não ia funcionar. Afinal, não recebe saúde da saúde. É. Você não tá brincando com gente, né? Não tá brincando com qualquer globo da vida, né? Não. É no Ministério da Saúde. Qualquer globo. Então, eu autorizo essa imagem, o uso de... Da imagem dessa entrevista. O uso da imagem... O uso... O da minha imagem... Autorizo o uso da minha imagem... Dessa entrevista. Dessa entrevista. É... É... Para... Para uso... Nos programas... Da Luz para o Caminho. Misericórdia. É. Vai sair ali. Pera aí. Vamos... Vamos fazer um ensaiozinho. Pelo amor de Deus. Para os programas... Da Luz para o Caminho. Para os programas... Os programas? Isso. Para os programas... Da Luz para o Caminho. Da Luz para o Caminho. Isso. Eu autorizo... Isso. Vamos lá. Oh... Que maravilha. Mas aliviou um pouco. É. A gente pode estar conversando com a Luz. A Luz para o Caminho. Você pode? Assim. Só pelo menos. Não. Pode ter papo. Assunto não falta, né? Não. Nossa. Quantos anos de... De papo que estão... Encomendados em ação. E você tem até... Alguma... Alguma lembrança... Daquelas tirinhas de versículo? Ou não? Tem. Tem? Olha só. Você guardou? Aham. Sério? Eu guardei. E estava vendo o cação também. Que vocês trazeram na clara. Nossa. A gente fazia tanta coisa. Eu fazia. Eu dava de serviço para vocês. Era gostoso. Tia Eleni, muito emocionada. Estou com o nosso reencontro. Estou com o nosso reencontro. Feliz aniversário. Beijos em seu coração. Eliana Zagy. 4 de 11 de 2020. Muito obrigada. Posso dar um beijo? Pode, Lu? Ele não está aí. Pronto. Pronto. Já dei. Ele não está aí. Muito lindo. Muito obrigada. E nada. Foi um ventaço. Obrigada mesmo. Benção. Esse é o seu. E este é meu. Obrigadão. E depois eu vou cobrar se você leu e aplicou também. Ah, que legal. Esqueci desse lado. Falta assinar o seu papel, né? Assinar o direito de imagem. A gente pode gravar primeiro? Pode. Pode sim. Se eu lembrar disso.